Tanto trabalho que eu tive na vida, pra hoje, eu não tenho nada, eu não tenho nada, a única coisa que eu tenho, você está vendo a casa, os filhos, tudo pobre. Eu gosto muito daqui, cara, eu gosto muito dessa rua, o pessoal fala mal de gato, meu cantinho, meu cantinho que nem é história, que eu trabalho, venho pra cá, não se molho, não é? Aqui, cara, adoro, eu gosto, adoro aqui. Eu não me vejo fora dessa rua, pelas pessoas aqui que eu cresci junto com elas, pelo, 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 por tudo, sabe? Tipo assim, eu tenho, minha infância está aqui. Quando eu coloquei o primeiro broco aqui, eles falaram, não coloca que vai sair. Eu não estou amarrada aqui, mas eu tenho medo de pagar aluguel. Luta há muito tempo que está se lutando pra não haver desapropriação. E quando você fala de desapropriação, né, você está fazendo com que aquela pessoa saia daquilo no contexto que ela vive, na fonte no qual ela bebeu, eu digo, em questão de conhecimentos, enfim. E quando você tira isso dela, você está tirando a autoestima dela, você está tirando a identidade dela, né? Quando eu penso sobre isso, sobre apropriação e desapropriação, eu penso muito sobre isso, sobre o cuidado, o carinho que você constrói uma coisa. E como é a sensação de quando você perde tudo aquilo, quando tudo aquilo desmorona, né? Eu vi as portas abertas do trem, o pessoal de porta aberta ainda. Andando em cima do trem. Aí ele era muito barulhento, porque ele trabalhava lente, porque ele balava tudo aqui. Muitos mendigos ficavam pela linha do trem e o trem pegava. E quando você sai do local, é que você realmente percebe o que é o local, como que está o local, como é que estão as pessoas no local. Ver os corpos dos moradores aqui é entender um pouco os mesmos corpos de onde eu vivo. São corpos que não têm motivação, são corpos que estão buscando sonhos, desejos, lutar pela sua moradia, pela sua família.